Olá turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que você e toda a sua família estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 7 da nossa aula de geografia. Nós estamos já chegando no finalzinho do capítulo. Nós fomos até a página 258 na semana anterior. Essa semana nós vamos conhecer sobre a história dos africanos e também dos imigrantes que chegaram aqui no Brasil. Essa história é incrível e vai fazer toda a diferença a sua atenção na hora de fazer sua atividade. Falando em atividade, vamos logo pegar a agenda? A minha agenda já está aqui, ela vai estar aqui no vídeo. Essa semana você vai ler textos e fazer as atividades, claro que colocando para o caderno as respostas, da página 259 até a 262, certo? Essa semana você não vai usar o caderno de atividades complementares número 3. O caderno a gente vai deixar para a próxima semana que é a hora da revisão, vai ser ótimo, certo? E aí, para a gente começar falando desse povo africano, que a gente sabe que veio para o Brasil, chegou aqui e foi vendido como mercadoria, foi comercializado, foi feito escravo e essa escravidão durou muito e muitos e muitos anos, mais de 300 anos. E a gente vai iniciar um pouquinho dessa história. Você deve estar pensando, mas essa história que não é lá no livro de história? Também. A geografia também traz uma conexão com a história. Ela também vem falando dos africanos, porque a gente vai começar, por exemplo, conhecendo qual era o mapa que trazia informações sobre o tráfico negreiro. O que era tráfico negreiro? Era exatamente o tráfico de africanos para o Brasil. A gente vai ver um pouco agora a imagem desse mapa. Esse mapa tem aí no título Tráfico Negreiro Brasil África. É o século XVI ao século XIX. Enquanto durou o regime de escravidão no Brasil, chegaram ao território pessoas escravizadas de diferentes regiões da África. Eles falavam línguas diferentes e apresentavam culturas distintas. No Brasil, os africanos eram vendidos como mercadoria e obrigados a trabalhar principalmente na agricultura, na mineração e em atividades domésticas. As condições de trabalho e de sobrevivência eram inadequadas. Por essa razão, muitos deles tentavam fugir. Essa fuga contribuiu exatamente para a criação dos quilombos. Que eram os quilombos? Exatamente para onde essas pessoas fugiam. Eram locais em que eles ficavam escondidos. E aí, para a gente completar, falando sobre a comunidade quilombola, a gente vê também na legenda, a definição de quilombo aqui no nosso livro na página 259, que diz, eram sociedades formadas na maioria das vezes por pessoas de origem africana e por seus descendentes. E aí, a gente passa agora para a página 260, quando a gente vê um texto pelas lentes da arte que falam da influência africana na obra de Caribé. Observem aí essa imagem. Caribé, um artista plástico nascido na Argentina em 1911, passou parte da sua vida retratando personagens e cenários da Bahia. Após se mudar para Salvador, em 1950, Caribé interessou-se especialmente pela religiosidade, pelas manifestações culturais e pelo modo de vida de pessoas simples. Ele utilizou madeira, cerâmica e concreto para criar esculturas que representavam personagens e elementos da cultura afro-brasileira. Muito bacana! E aí, traz duas questõezinhas, esse texto se estende mais um pouquinho e traz duas questões de interpretação desse lindo texto. Para finalizar, a gente vem com o título Os Imigrantes na página 261. Vocês estão vendo que tem muitos textos para ler. Que coisa boa, né? A leitura faz a gente viajar, imaginar todos esses fatos históricos, não é? E aí, falando dos imigrantes, a maioria dos imigrantes eram chineses, suíços e alemães. Vocês sabiam? Os portugueses eram imigrantes que vinham para o Brasil, mas eles vinham com vontade própria. Já os chineses, os suíços e os alemães vinham em grande número de outros lugares, não é? E com isso, a população brasileira ia aumentando. E aí, a gente observa agora essa imagem dos japoneses trabalhando na fazenda. Olha aí. Os portugueses é que formavam os principais grupos que deixavam o país de origem, por vontade própria, como eu já disse, para viver aqui no Brasil colonial. Apenas no final desse período, lá para 1820, começaram a chegar aqui também grupos numerosos de imigrantes, como eu já disse, de outros países, chineses, suíços e alemães. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal em 1815. Nas décadas seguintes, foram aprovadas leis que reduziram e depois proibiram a exploração de escravos no Brasil. Ainda bem, né? Com isso, incentivou a entrada de alguns imigrantes. Esses imigrantes vinham trabalhar, iam ser a mão de obra. Nessa época, o Brasil estava em alta na economia cafeira, sim, nas fazendas de café. Essas fazendas de café precisavam de trabalhadores. E aí, vieram imigrantes da Itália, Espanha e Japão para serem trabalhadores nessas fazendas. Gente, essa história está só no começo. Depois disso, depois a abolição da escravatura foi assinada, foi em 1888. E aí, a gente ainda vai falar dessa abolição, porque foi de grande importância para os brasileiros. Nesse período, a produção de café no Brasil era a melhor, o melhor em economia brasileira. E aí, parte desses trabalhadores escravos foram substituídos pelos imigrantes. Olha aí que observação interessante. Guarda aí na sua memória. Gente, a história dos imigrantes não para por aqui. Ainda tem muito mais para a gente aprender. Na próxima aula, a gente vai saber um pouco mais. Hoje, você vai ler ainda um pouquinho mais desse texto que a gente insuou na página 262 e vai finalizar as atividades dessa semana. Mas, na próxima semana, aguarda que tem mais surpresa, tá? Lê os textos, fica craque, faz a atividade, porque você vai entender ainda melhor a revisão na próxima aula, tá certo? Um forte abraço a todos, uma excelente semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser.